Olha Quando o frio chegar E você for tentar Se aquecer noutra alguém Olha Vai doer feito espinho Se não for o carinho Que só minha mão tem Vai Implorar Os meus beijos E ardendo Em desejo Vai querer Me ver Vai Pode ir Vou ficar por aqui Na falta de você Olha Coisas que se passaram Nunca cicatrizaram Aqui dentro do peito Olha Quando estiver Sozinha Vai ver Que não é minha Não terá Mais direito Vai Implorar Os meus beijos E ardendo Em desejo Vai Vai Querer Me ver Vai Pode ir Vou ficar por aqui Na falta Na falta de você Vem Vai Vai Na falta de você Na falta de você Na falta de você